Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. O relatório de bauneabilidade da FEPAM, divulgado nesta sexta-feira, 6 de janeiro, apontou que as praias analisadas em tapas seguem em condições próprias para banho. Desde o lançamento da campanha, a praia junto ao Camping dos Pinheirais e a praia do loteamento pontal são analisadas em tapas. Já no estado, o número de praias impróprias aumentou para 8. A praia da Capilha, em Rio Grande, assim como a praia do Camping Municipal de Cristal, praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, praia do Carlos Larger, em Candelária, praia da Alegria e da Florida, em Guaíba, praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro, e a praia do Peixoto, em Osório, não estão em condições de banho.